Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de uma das operações mais temidas. Qual é? Divisão com números decimais. Se fazer divisão já causa dúvida, imagina quando aparece a danadinha da vírgula. Se você tem dúvida, eu vou te explicar agora. Vamos lá? Bom, tenho aqui duas divisões, a gente vai começar resolvendo elas. E tá, Michela, por onde eu começo a resolver essa divisão? Se tem vírgula, primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Na hora que eu montar a minha divisão na chave, ela não vai com a vírgula. Então, eu tenho que dar um jeito nessa vírgula antes de montar a chave. Pra isso, o que a gente faz? Primeiro passo, eu vou igualar as casas decimais. Casas decimais são os números que ficam aqui, ó, à direita da vírgula. Depois da minha vírgula, tá? São as casas decimais. Depois que eu igualar, eu tiro as vírgulas e resolvo a divisão. Vamos lá? Bom, aqui eu tenho 2,7 dividido por 0,03. Vamos dar uma olhadinha? Nas casas decimais. De cá, eu tenho um número à direita da vírgula. De cá, eu tenho uma, duas casas decimais. Não tem a mesma quantidade. Tem? Não. Aqui tem 2, aqui tem 1. Como que a gente faz pra igualar? Ou eu tiro uma de cá, ou eu acrescento uma de lá. Ou eu deixo as duas com uma casa, ou as duas com duas, certo? Mas, pra deixar as duas aqui só com uma casa, eu teria que tirar um número daqui. E a gente não tira número na nossa divisão, tá? Não vou tirar nenhum número. Então, qual é a outra opção? Se de cá tem 2, que é a quantidade maior de casas decimais, de cá eu preciso de 2. Então, como eu só tenho uma e eu preciso de duas, eu acrescento um zero. Agora sim. Duas casas decimais, duas casas decimais. Depois que eu igualei, eu simplesmente faço o quê? Vou tirar as duas vírgulas. Tirando as vírgulas, o que sobrou de cá? 270. Deixa eu ver aqui. Vai sobrar 270. E de cá, vai sobrar o quê? Vai ter 003, vai ficar o 3, tá? Porque se eu tiro essa vírgula, eu fico com zeros aqui à esquerda, né? Desse 3. Então, não precisa. Então, pronto. Eu tenho a minha divisão. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Mas, afinal de contas, o que é igualar? O que eu tô fazendo aqui na hora de igualar as casas? Alguém já te explicou o porquê a gente igualar dessa forma? Não? Vou te explicar. Então, é o seguinte. Imaginem a seguinte situação. Se você tem, por exemplo, aqui, ó. 6 dividido por 2. Quanto que é 6 dividido por 2? É 3. Vamos, agora, pegar essa nossa divisão aqui e vamos multiplicar ela por 10. O que que isso significa? Que eu vou multiplicar esse número aqui por 10 e esse aqui também vou multiplicar por 10. Quando eu multiplico os dois lados por 10, o que que a gente vai ter? 6 vezes 10 vai ficar 60. 6 vezes 10 dividido por 2 vezes 10, 20. E aí, o que que vai acontecer com o resultado? Vai ficar quanto? Vai ficar o mesmo valor. Porque 60 dividido por 20 também é 3. Então, eu multipliquei os dois lados por 10, mas o resultado continuou o mesmo. Se eu multiplicasse aqui, ao invés de multiplicar por 10, estivesse multiplicando por 100. O que que ia acontecer? 6 vezes 100, 600. Dividido por 2 vezes 100, ia ficar 200. Quanto que é 600 dividido por 200? É 3. Michelle, isso só vale pra 10, 100 ou 1.000? E pior que não, acredita? Se você multiplicar... Deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Se você multiplicar os dois lados, vou multiplicar aqui os dois lados por 3. De cá eu multiplico por 3, de cá também. Eu tenho 6 vezes 3, 18. E de cá eu vou fazer o 2 também vezes 3, tá gente? Tô multiplicando os dois lados. 2 vezes 3 é 6. E quanto é 18 dividido por 6? 3. Então, você pode passar o dia multiplicando aqui, ó. A minha divisão inicial. Multiplicando os dois lados aqui dessa minha divisão por qualquer número. Vai ser o mesmo valor dos dois lados. O resultado não muda. Então, na verdade, quando eu falo aqui, ó. Igualar as casas decimais. É isso que eu tô fazendo. Porque pra essa vírgula sumir, né? Simplesmente ir lá e tirar a vírgula. Eu vou deslocar ela até o final do meu número. Aqui, pra essa vírgula sumir, ela tem que vir aqui, ó. Pular um número. Pular dois números. Porque se ela vem daqui pra cá, ela aqui, ó. Já não existe mais. Deixa eu tentar apagar. Deixa eu tirar um pouquinho de você. Ó. Se eu pular essa vírgula daqui pra lá, a daqui já não existe mais. E aí, o que é 3 vírgula? É 3. Quando a gente tá falando em dinheiro, ó, eu tenho 5 reais. É a mesma coisa de dizer 5,00. Se eu tenho só zeros, eu não preciso. Nem do zero, nem da vírgula. Então, se o meu número termina com vírgula, eu não preciso. Então, daqui, pra minha vírgula sumir, eu tive que andar dois números. Então, era como se eu estivesse pegando o número inicial, multiplicando por 100. Então, de cá, eu também multiplico por 100. Deixa ela, mas por que multiplicar por 100? De cá, eu precisava, tipo, pular só um número. Mas de cá, se eu pular só um, não ia resolver. Então, a gente sempre olha o que tem mais casas decimais pra vírgula sumir completamente. Aqui, pra ela sumir agora que eu igualei, coloquei a mesma quantidade, eu também preciso vir com ela pra cá, ó. Pular um número, dois números. Porque aí, essa vírgula daqui, ó, ela vai sumir também, ó. Quando ela some, eu tenho o quê? Duzentos e setenta vírgula. Por isso que ficou duzentos e setenta. Aqui, é o que eu tinha falado pra vocês, ó. Se essa vírgula daqui, ela pula lá pro final, eu fico zero, zero, três. É a mesma coisa de três. Então, quando você tá igualando as casas, é isso que você tá fazendo. É isso aqui. E aí, muita gente pergunta, Michela, mas aí eu resolvo a continha, o resultado que tá lá é o mesmo. Eu preciso fazer alguma coisa com a vírgula? Não. Quando você multiplica, o resultado é o mesmo pra qualquer uma das continhas que você fizer. Tá bom? Então, aqui, eu tenho duzentos e setenta dividido por três. Eu não preciso nem fazer continha, tá? Não preciso nem montar a chave nesse caso. Porque, ó, vinte e sete dividido por três é nove. Não sobrou um zero de cá? Tá aqui ele. Então, o resultado vai ser o quê? Noventa. Resultado de duzentos e setenta dividido por três é noventa, mais da continha inicial que eu tinha. Deixa eu ver se cabe aqui, gente. Ó, que era o quê? Dois vírgula sete dividido por zero vírgula zero três, que era a continha inicial, também é noventa. Lembra? Não faz diferença eu ficar multiplicando. Michela, então, toda vez eu tenho que ficar multiplicando, aqui, por dez, cem, ou mil. Não, não precisa, tá? Só igualar as casas. Tô só te explicando o porquê que eu preciso igualar. Porquê que eu ando a mesma quantidade, tá? Tô te explicando por isso. E porquê que o resultado final aqui, ó, depois que eu igualei, é o mesmo resultado inicial da minha divisão. Não precisa fazer mais nada, tá bom? Vamos agora para o segundo exemplo que eu tenho aqui. Vamos igualar as casas? Aqui eu tenho uma casa decimal. Aqui eu não tenho nem casa decimal. Mas, lembra, quando o número termina com vírgula, eu não preciso da vírgula. Da mesma forma que se não tem vírgula, eu posso vir aqui, ó, e colocar. Aqui não tem uma casa? Então, de cá eu também preciso de uma casa decimal. Deixa eu colocar aqui. Pronto. E aí, vamos lá. Se fosse para a gente fazer a multiplicação, ó, eu preciso multiplicar só para pular um número. Aqui só para pular um número. Então, seria a multiplicação por 10. E aí a vírgula que está aqui, ela pula para cá. E aí eu elimino, tá? Daqui, pula para cá, elimina. Então, eu não preciso sempre desse passo a passo, mas é importante você saber o que está acontecendo. Então, aqui eu posso simplesmente vir aqui, ó, tirar essa vírgula, tirar essa vírgula. Quando eu tirar as vírgulas, de cá, o que sobrou? Vai ficar o quê? Quatrocentos e oito. Dividido, aqui, quando eu tirar a vírgula, fica quarenta. E aí é só fazer a divisão. Quarenta dividido por quarenta é um. Um vezes quarenta é quarenta. A gente faz a subtração, sobra zero. Desce o oito. Se eu desci, o número tem que dividir. Então, o número vezes quarenta, que chega mais próximo de oito, é o zero. Então, oito menos zero é oito. Sobra o resto, não tem mais número para descer? Eu acrescento o zero, coloco uma vírgula. Agora, duas vezes quarenta é oitenta. Oitenta menos oitenta, zero. Então, o resultado da minha divisão vai ser dez vírgula dois. De novo, esse resultado aqui é tanto da divisão depois que eu igualei, como a divisão inicial que eu tinha. O resultado, lembra, ele não muda se você multiplicar os dois lados pelo mesmo valor. Lembrando aqui, eu falei, mas não coloquei. Se eu tivesse que eliminar a vírgula, ele pularia só um número. Então, era como se eu estivesse multiplicando aqui por dez e aqui também por dez. Vamos praticar mais um pouquinho, porque não sei se você percebeu, mas a questão aqui da divisão com números decimais é só pegar isso aqui e transformar em uma divisão. Daqui em diante, gente, é divisão. Então, às vezes, você acha que o seu problema é com divisão com vírgula, divisão com números decimais. Mas, na verdade, é a divisão. Somente a divisão normal, tá? Porque aqui é só igual. Depois que eu faço o cálculo, tá? E se você está com dificuldade em divisão com um número, com dois, com três, com quatro números aqui na chave, tem uma boa notícia para te contar. Tem uma playlist no canal com todos esses conteúdos. Assiste todas essas aulas da playlist, que eu aposto para você que você vai, ó, aprender divisão. Claro que tem que praticar também, tá? Não é só assistir a aula. Pratica. Porque aí, ó, você vai ver que o medo de divisão vai acabar. Onde está essa playlist, Michela? Vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Vou colocar aqui nos cards também. Então, depois, confere as outras aulas para você aprender, certo? Se você está gostando dessa aula até agora, eu peço para você me ajudar também. Seu like, seu comentário ajuda demais aqui no canal, tá? E para não perder as próximas aulas, se inscreve e ativa o sininho. Então, vamos praticar mais um pouco a questão aqui da vírgula, tá? Porque, como eu falei, a dificuldade é só igualar as casas. Então, a gente vai praticar bastante agora para a gente aprender. Temos, então, várias divisões com números decimais, várias possibilidades aqui, onde eu tenho vírgula nos dois termos, vírgula em apenas um. Então, a gente vai igualar as casas primeiro. Vamos lá? Bom, então, igualar as casas é colocar a mesma quantidade de casas decimais nos dois termos aqui da minha divisão. Então, vamos lá. 10,8 tem uma casa decimal. Tá aqui, só uma casa. De cá, 0,8 também tem uma casa. Então, aqui tem uma, aqui tem uma casa decimal. Não já está embalado aqui? Sim, uma casa de cada lado. Basta fazer o quê? Igualar as casas? Agora, a gente elimina a vírgula. Quando elimina a vírgula, o que sobrou de cá? 1, 0 e 1, 8. Ou seja, sobrou 108. E do outro lado, vai ficar aqui dividido. Depois que a gente iguala, a gente já pode colocar na chave. 0,8, ó, deixa eu até tampar. 0,8 é só 8, porque eu vou ter 0 à esquerda, não conta. Então, vai ser o quê? 108 dividido por 8. Aqui, o que eu falei para vocês, é uma divisão com um número na chave, tá? Então, depois a gente só resolve a divisão. Vamos para o segundo aqui, ó. Primeira coisa, vamos contar as casas decimais. De cá tem uma, duas. De cá tem uma. Então, não está igualada. Aqui tem duas. Aqui, só uma. Para igualar, o que a gente precisa? Eu preciso o quê? Mais uma casa de cá. Para ficar duas. Nossa, gente, o canetão está caindo aqui. Deixa eu tentar limpar. Pronto. Então, daqui tem duas. De cá, para ficar com duas, eu preciso completar com zero. Agora sim. Duas de cá, duas de cá. Igualou, o que a gente faz? Tira essa vírgula, tira essa vírgula. Então, qual é a divisão que a gente tem que resolver, na verdade? Tira a vírgula, vai ficar o quê? 162 dividido por, aqui ó, 0,60. Então, esse zero à esquerda não conta. Vai ficar o quê? De novo, eu tenho uma divisão simples aqui com números naturais. Nesse caso, tem dois números na chave, mas é uma divisão. Então, aqui ó, terceiro exemplo. Vamos contar as casas decimais? Aqui não tem vírgula. Michela, quando não tem vírgula, quantas casas decimais tem? Nenhuma, tá? Casas decimais são para números que têm a vírgula. Então, primeira coisa, colocar minha vírgula, tá? Agora vamos ver quanto tem de cá, ok? A gente já coloca a quantidade suficiente de lá. Aqui eu tenho uma, duas. Então, de lá, eu preciso de uma, duas. Se você colocar os tracinhos, a gente já clareia muito na hora de igualar, tá bom? Então, de cá, dois. De lá, dois. Como não tem número ali, eu tenho o quê? Completar com zeros. Então, vai ficar dois zeros. Igualou, tira essa vírgula aqui, tira essa vírgula de cá. Quando essa vírgula some, olha o número que a gente tem ali. A gente tem 3 mil. De cá, vai ser dividido por quanto? Quando eu tiro essa vírgula, acontece a mesma coisa, ó. 0,25. Então, vai ser 3 mil dividido por 25. Outra divisão com dois números na chave. E aí, um detalhe muito importante. A gente só olha os números que estão à direita da vírgula. Eu só preciso me preocupar com as casas decimais. O que tem antes da vírgula, a gente não importa, não interessa, não faz diferença, tá? Eu só olho os números que estão à direita para poder igualar. Vamos lá para o próximo exemplo aqui, ó. 7,125. Vamos contar quantas casas? Uma, duas, três. De cá, o 3,5, tem só uma casa decimal. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso de duas casas decimais. Então, mais uma, mais duas. Porque agora eu fico com 3. De cá, 3. Se não tem número suficiente, completa com zero. Depois, tira a vírgula, tira a vírgula. O que ficou de cá agora, ó? Sem essa vírgula, ficou 7.000. Vou indicar para escrever. 7.125 dividido. E de cá? Quando eu tiro essa vírgula, o que vai ficar? 3.500. Aqui, eu tenho uma divisão com quatro números na chave. Mas também é uma divisão com números naturais. Vamos para o quinto exemplo. Eu tenho aqui, ó. Vamos contar as casas. De cá, tenho uma, duas casas. De cá, então, eu não tenho nenhuma, porque eu não tenho nem vírgula, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, colocar a vírgula. E agora, colocar duas casas decimais. Uma, duas casas. Se eu tenho as duas casas que não tem número, ó. Completa com zero. Completa com zero. Completei com zero. Eu vou tirar as vírgulas e ver o que ficou. De cá, quando eu tiro essa vírgula, olha o número que forma, ó. 206. Dividido. De cá, quando eu tiro essa vírgula, olha o que fica. Ficou dois aqui, ó. E três zeros. Então, ficou dois mil. Outra divisão com quatro números na chave, tá? Vamos lá no próximo. Aqui não tem, mas de cá tem uma, duas, três. Então, aqui, além de colocar uma vírgula, eu preciso de três casas. Então, tem que haver três traços aqui, ó. Um, dois, três. Ficou bem apertadinho, gente, mas vai dar para escrever. Então, vamos lá. Completa com zeros. Então, ó, um zero, dois zeros, opa, três zeros. Coloquei as três casas de cá, três casas de cá. Tira as duas vírgulas. O que que sobrou aqui, gente? Sobrou 65 mil. Dividido por... De cá, quando eu tiro essa vírgula, vai ficar zero, 106. Se zero à esquerda, não precisa, então, basta dividir por 106. Divisão normal com três números na chave. Aqui, a mesma coisa. Uma casa decimal. De cá, eu tenho duas casas. Para igualar, aqui tem duas. De cá, eu preciso de mais uma. Não tem número. Completa com zero. Completou. A gente vai tirar a vírgula. Aqui, vai sobrar o quê? Zero e noventa. A mesma coisa aqui, noventa. Dividido por... Aqui, quando eu tiro essa vírgula, fica 45. Divisão com dois números na chave. E o último aqui, ó. Eu tenho uma casa, duas casas, três casas decimais. De cá, só uma casa decimal. Então, eu preciso de mais um número. Dois números aqui, para ficar com três e três. Então, eu vou completar com zero. Completar com outro zero. Tira a vírgula. De cá, sem essa vírgula, o que vai ficar? Mil e trezentos. De cá, quando eu tiro essa vírgula, cuidado, tá? Não vai ficar só o cinco, não. Porque tem um aqui no começo. Aqui, ela é diferente, porque quando tem zero, fica zero à esquerda. Tá, Michelle? Aqui tem zero à esquerda. Mas, antes, eu ainda tenho o número um. Então, não posso tirar tudo, não. Vai ser um zero, zero, cinco. Ou seja, mil e cinco. Então, gente, o que eu falei para vocês. Depois que a gente vai nas casas, tirar as vírgulas, todos vão se transformar em uma divisão com um número natural. Uma divisão simples mesmo. Umas com um número na chave, outras com dois, três, quatro, cinco. E aí, o que a gente faz? Resolve a divisão. Como eu falei para vocês, não tem como resolver todas essas divisões. Eu queria treinar bastante com vocês a questão da vírgula. Porque, como eu falei, o problema é só transformar daqui para cá. Porque resolver a divisão é tranquilo. E aí, eu já disse para vocês, da nossa playlist, lá tem, eu explico todos esses tipos de divisão. E aí, fica para vocês como faremos de casa, tá? Tem várias divisões aqui. Vocês já podem resolver para praticar e treinar bastante, tá? E aí, para a gente fechar tudo sobre divisão, faz divisão por 10, 100 ou 1.000. E aí, depois eu trago o vídeo para vocês. E aí, para não perder, eu já avisei. Mas não deixa de se inscrever, tá? E ativa o sininho. Essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, te espero aqui na próxima aula. Um super beijo e tchau!